Dupla é presa com motocicleta adulterada em Conceição do Araguaia. Dois jovens foram presos pela polícia militar no último sábado, dia 9 de março, depois de terem sido surpreendidos com uma motocicleta adulterada na cidade de Conceição do Araguaia, sul do Pará. De acordo com informações da polícia militar, os policiais realizavam rondas preventivas pela avenida Carajás quando avistaram uma motocicleta marca Honda CG Fan 150 cilindradas com dois homens em alta velocidade e que, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga. Mesmo com as ordens de parada, sinais luminosos e sonoros, os suspeitos não obedeceram e continuaram a fuga por cerca de 3 quilômetros em vias movimentadas, colocando a vida de terceiros em risco. Ao serem abordados, eles ainda tentaram resistir à prisão, sendo necessário os policiais usarem spray de pimenta para controlar a situação. Durante busca veicular, foram constatados sinais visíveis de adulteração no motor e no chassi da motocicleta, indicando remarcação. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão em flagrante à dupla. Em seguida, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia para os procedimentos cabíveis. Em seguida, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia.